Oi gente, aqui é a Bárbara. Eu tô falando baixo que as minhas acabaram de dormir. A gente cantou parabéns pro meu marido agora. E hoje ainda, bom, não é mais sexta porque é meia-noite, mas a gente ainda tá na sexta-feira, né, do dia que a gente comprou as coisinhas pra ir pra Serra da Estrela. E agora eu vou preparar um lanche e vou deixar tudo preparado pra amanhã, porque aí a gente acorda e já vai. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. E agora eu vou fazer. Você vai querer o seu salão, né? E agora eu vou fazer. 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 Oi, bom dia, aqui é a Bárbara, Pedro e as tutucas lá atrás. Gente, hoje é o dia do passeio surpresa, hein? Olha lá as duas comendo uma bananinha de café da manhã e nós já vamos sair que nós estamos atrasados hoje. A Serra da Estrela fica mais ou menos a 150 quilômetros aqui de Aveiro, da cidade de Aveiro. E a gente demorou cerca de duas horas e meia para chegar até lá em cima. As estradas aqui de Portugal são ótimas, então o passeio, a estrada é muito tranquila, tem pouca portagem. Então vale a pena ir admirando o céu, a paisagem, quando você sobe lá do morro, a vista, a vegetação. Então é muito, muito lindo. As meninas também adoraram ficar sempre atentas, assim, com placas que tinham falando que pode ter neve, né? Que em alguns lugares já poderiam começar a ter neve. Então todo o caminho, assim, é maravilhoso. E aí, mãe de duas crianças pequenas, né? Eu já deixo preparadinho alguns joguinhos, deixo preparado lanchinhos, suquinhos. Porque como o caminho acaba sendo longo para elas, né? Duas horas e meia, a gente tem tudo preparado, tudo organizado, assim, para subir até lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nesse momento, a gente já está chegando super perto, né? Da estação de esqui da Serra da Estrela, já dá para ver um pouco, né? Do lado que a gente está, a gente começa a já ver gelo no chão, neve. Olha lá a pista de esqui. E aí, vai ser hoje que você vai fazer snow, amor? Eu quero fazer boneco de neve. Vamos, vamos fazer esquibunda, vamos fazer tudo. Gente, chegamos aqui, meio dia e meio. E assim... Tem que chegar mais cedo, gente, porque olha o trânsito para subir. Olha isso. A gente já está aqui, o quê? Uns 15 minutos? Só para subir para conseguir estacionar. Então, se a gente estivesse sem criança, a gente estaria parado lá embaixo, mas... Com criança não tem como, olha como que está o vento lá fora. Não, só moro, não é voeiro? Uhum. Olha, não dá para ver mais a pista. Voltou mesmo. Chegamos na Serra da Estrela, olha lá, jogando bolinha no papai. Olha como está aqui. Joga no papai, Lulu. Ah! Eu acho que a gente tem que fazer um boneco de neve, hein? Olha, está sonhando esquindo, olha. Olha, está sonhando esquindo, olha. Está sonhando. Pela, não dá para ver. Não, 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 esse não é. É, não vai. Cadê, gente? Vai, não pude se... Eu vou ter buonar cozineraio, galera. Pode? Não, não. Vai, não vou ter buonar cozineraio. Não, não sei. Fica aí, deixa eu. Essa é a parte de toda a infraestrutura que tem lá em cima Na exceção de esqui É a Serra da Estrela Esse é o centrinho comercial Onde tem várias lojinhas É como se fosse uma feirinha lá dentro Com várias barraquinhas Onde você pode comprar várias coisas Mas assim O tamanho da fila do banheiro Saia pra fora do espaço comercial Foi um sufoco pra levar as meninas no banheiro A mesma coisa com esse restaurante Esse único restaurante É um restaurante mesmo Que você pode sentar pra comer Então assim A fila tava descendo até aqui embaixo E os preços também achei um pouquinho salgados Então assim Se você tá com filho A melhor coisa é se programar Pra tentar ir mais cedo E todo precavido, né? Com lanche, com água Se as crianças precisam Muitas vezes no banheiro Então tenta ir antes O máximo possível Porque a fila é enorme Essa é a parte do estacionamento Também É muito carro Pra pouca vaga Então foi bem difícil Conseguir uma vaga perto Mas a gente achou Bom, gente São duas horas agora Nós já estamos retornando A galera não aguentou o frio lá atrás Aquelas cotocas ali Gente, é frio É frio Tá Menos dois graus E assim É muito frio Eu tenho que vir preparado Com uma roupa que seja térmica Uma roupa que seja impermeável Porque molha demais Então começa a ficar com frio no pé Frio na mão As luvinhas Então tem que vir preparado A gente vem preparada Com os lanchinhos Que eu mostrei pra vocês Olha lá A Manu tá comendo um lanchinho Vocês viram a fila do restaurante? Tudo aqui é lotado Lotado Banheira é lotado O restaurante é lotado O centrinho comercial é lotado Então assim Venham preparados Principalmente quem tá com criança pequena Eu trouxe duas mudas de roupa Pra cada uma Muda de roupa pra gente também Meias à parte Então assim É Tem que trazer mais coisa Uma malinha Porque Aqui em cima não tem nada É isso Esse restaurante Esse centro comercial Com esse banheiro E é isso O lugar é muito legal Muito bacana Mas nesse dia também A estação de esqui Tava fechada por conta do vento Tava muito vento Então não podia descer Nem andar de teleférico Você tem a opção de amenda Desses ônibus Que você fecha Uma excursão Sabe? O transporte Com o ingresso da subida Enfim Do que você vai andar Lá na estação de esqui Então às vezes vale a pena Porque aí você já não precisa Ter problema com vaga Esse outro lugar É como se fosse Um restaurante Mas bem rapidinho Assim Onde você pegava o lanche E podia sair E vendiam mais Algumas coisinhas Geleias E queijos Tem um queijo muito famoso Da Serra da Estrela também Que vende nesse restaurante Bom gente A gente tá descendo aqui Agora Que legal Estamos descendo aqui Vamos fazer um passeio Por Covilhã E aí eu tô com os preços Frescos aqui na cabeça ainda Então eu quero dividir Com vocês Né? Hoje aqui A parte do teleférico Tava fechado Mas se quiser andar No teleférico São 7,50 euros Por pessoa Tá? E aí crianças Até Acho que 12 anos 11 anos Não pagam Você tem aqueles Trenozinhos Que você senta Né? Pra poder Deslizar na neve Que nem as meninas fizeram Custa 20 euros Tá? É bem caro Então se você tiver Algum lugar Que você pode comprar Antes melhor Ou você pode fazer Igual a gente A gente comprou Usou Brincou com as meninas Só que assim Até ano que vem A gente não tem mais Nenhum lugar Com neve pra ir Então A gente Vendeu pra outra pessoa Por 15 euros Então a gente Acabou pagando Só 5 Então valeu a pena O que mais? É Ah Quem quiser esquiar Tá? Esquiar ou snow São 25 euros Pra você poder esquiar E se você não tem As roupas São mais 25 euros E aí Mais o capacete Mais 5 Então Dá no total Aí uns Não 55 euros Ah tá 25 Achei que era 20 Isso É Pra você esquiar Se você não tem Nenhuma peça de roupa Se você não tem Nenhuma Nenhum uniforme Né? O que mais? A gente viu também Que tem aula aqui Então se você realmente Quiser fazer snow Aprender A esquiar Ou criança pequena Né? Que as vezes você não sabe São 40 euros A hora Tá? E aí Se a criança pequena Acho que menor de 9 anos Tem que ter um adulto junto Tem que fazer aula junto E olha isso aqui gente 2 horas da tarde Olha o tanto de pessoas Subindo ainda Tem muita gente subindo E assim Lá já tá lotado Assim Já tá lotado Não tem mais onde estacionar É Não tem Como ir no banheiro Não tem onde comer Filas quilométricas Então assim Se você quer vir Venha cedo Ai que você quer Tem um negócio ali Uma Parece uma santa Tá no zoom É E assim gente Olha a vista O tempo todo A vista é assim ó Linda 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 Então é legal vir num dia Que tenha visibilidade Sabe Pra você aproveitar o caminho Olha que legal lá Lá embaixo É Aí você aproveita A vista Né Você consegue ver tudo Porque se tiver a visibilidade Baixa Você vai perder Boa parte do passeio Que é essa vista linda Aqui É Pra chegar na Serra da Estrela Olha a dona Seu rindo Bonitinha E aí algumas outras dicas Que eu posso deixar pra vocês É que Liguem né Ou se informem pelo site Pra ver exatamente Essa questão né Da estação de esqui Se vai tá fechada né Por questão de tempo Vento Enfim Por outras questões climáticas Ou porque o dia não abre mesmo Porque fazer toda essa viagem Pra chegar lá E não poder esquiar Acaba Pode né Ser frustrante Também você pode checar A altura da neve E tem um site também Da Serra da Estrela Né Da estação de esqui Onde você consegue ver Por uma câmera 24 horas ao vivo Que ela fica ligada Então você consegue ver Quanto que tá de neve Se tá nevando muito pouco Então é bem legal Pra você se consultar Assim Antes de sair de casa Pra ver se É o tempo que você quer Pegar lá Na estação de esqui E aí foi isso Gente Esse foi o nosso passeio É A gente quer voltar lá No próximo inverno Pra ver se a gente consegue Esquiar Ou pelo menos Usar o teleférico Que dizem que tem uma vista Também muito legal Muito bonita E se você puder Se inscreve aqui no canal Deixa seu like Seu comentário Se você já foi Se você gostaria de ir E até o próximo vídeo 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 Obrigado.